Música Barnaby Jones, o detetive, estrelando Buddy Ebsen Lee Merweather Mark Scherer Astros convidados Neck Ingalls Joanne Lindahl Aileen Grant Remy Gerard Susan Mullen Convidada especial Merlon Mason Episódio desta noite Filha do amor, filha da vingança Primeira parte Distribuição Columbia Pictures Television Versão brasileira Herbert Riches Olá, senhor Adams Olá, Betty O Barnaby está? Oh, Barnaby Que bom encontrar você Fala se você nos encontrou 20 segundos antes das luzes se apagarem Eu passei por aqui, então resolvi entrar Recebeu outro telefonema ameaçador? Sim Essa não Reconheceu a voz desta vez? Não Absolutamente Lawrence, como eu lhe disse hoje, amanhã cedo começaremos a cuidar disso Não Isto é Por isso eu estou aqui Você quer ajuda? Quem é você? Quem sou não é importante, o que importa é quem é você Quem pensa que é e o que quer ser Oh, cara, não me vem com sermão, tá? Faça favor Quer me ajudar? Me dá uma grana que eu me mando logo, tá bom? Posso lhe oferecer muito mais do que isso, rapaz Posso oferecer um modo de vida totalmente novo Eu já tenho um modo de vida novo Escuta aqui, qual é o papo? Não é papo Venha comigo Aprenda quem você é, quem pode ser E se você achar que não faz sentido para você Siga seu próprio caminho e viva onde você quiser Tá brincando? Brincando? Não Isso aí vem com a comida Eu estou tão vazio por dentro que já tenho até um eco Temos comida para o corpo e para o espírito, rapaz Venha Tá bom Tchau Tchau